Doutora Dinan Esber, médico que atuou na linha de frente durante a pandemia em um hospital de Pato Branco, explica como o gás medicinal deve ser composto e em quais casos clínicos deve ser aplicado. O oxigênio e uso hospitalar e medicinal, ele tem uma composição própria para ser usada no ser humano, nas diferentes situações, nas diferentes doenças. Ele tem uma composição já definida, que é um ar que é composto por 21% de oxigênio e 78% de gás nitrogênio. É essa mistura. Essa mistura tem que ser bem adequada para ter a finalidade de salvar a vida do paciente em condições diversas. Covid, politraumatismo, derrames cerebrais, infartos, etc. Então, essa composição não pode ser mudada. Ele é enfático ao pontuar os graves riscos que o uso do gás industrial pode causar em seres humanos. O industrial, ele não tem a purificação suficiente. Então, você pode dar substâncias tóxicas achando que está dando oxigênio. Com certeza. O industrial é o industrial, o nome já diz. Não pode ser usado em ser humano. Se, porventura, essa composição for alterada, não tem dúvida nenhuma que nós vamos trazer malefícios para o paciente e até óbito. Porque você está achando que está dando oxigênio purificado e, na verdade, não é. O atual momento da pandemia é considerado mais tranquilo, embora ainda inspira atenção. O médico relembra o período mais complicado da luta contra a Covid-19, onde o oxigênio era um dos principais recursos nos tratamentos. O uso, o consumo de oxigênio, digamos assim, triplicou, quadriplicou, porque os pacientes com Covid, a primeira coisa que você tem que dar para esse paciente, o suporte ventilatório, através de oxigênio. Muitas vezes só oxigênio sem entubar e, às vezes, o paciente fica entubado vários dias, meses, usando oxigênio e outros medicamentos. Nessa época, teve até falta de oxigênio. Alguns hospitais ficaram sem cilindros e a demanda aumentou. Mas, atualmente, tudo está na normalidade.